Olá, como vai vocês galera ligando no meu canal do YouTube, aqui em FinalMisterLocky, galera? Hoje eu trago até vocês um vídeo de teoria, vamos pegar e teorizar um pouco mais sobre Final Fantasy XVI. Bem, antes de começar a teorizar, vamos levantar o que já temos revelado. Final Fantasy XVI teve seu trailer de anúncio na Playstation Case há alguns dias atrás. Não tivemos muitas informações da história além desse trailer, mas temos alguns pontos que podemos colocar e teorizar por cima. Bem, no trailer é falado que há muito tempo atrás teve uma guerra entre dois reinos. Essa guerra é interessante nós pontuarmos, porque no trailer vemos o protagonista, até o momento que não tem nome, jovem, e também mostra ele velho. Então vai ter esse time skip, essa passagem de tempo dele jovem até ele velho. Então nós temos que pensar o que? Essa frase da guerra que aconteceu muito tempo atrás, aconteceu quando o personagem é velho ou quando ele é novo? Porque se ele aconteceu quando ele já é velho, é possível que a batalha que aparece no final desse trailer, que ele participa como jovem, é a batalha citada, a guerra que aconteceu. Mas se isso é dito no começo, quando ele é jovem, é uma guerra que aconteceu muito tempo atrás, é mais pra gente saber a lore do mundo. Então vai ter essa diferença, se vamos viver essa guerra antes de começar ele a ficar velho, ou vamos só saber se essa guerra realmente aconteceu e tudo mais. E temos cenas desse trailer que pode mostrar que essa guerra acontece quando o protagonista é jovem. Como nós podemos ver nesse momento aqui, onde ele enfrenta o clássico Dragon Lancer. Aí ele acaba lutando com esse Dragon Lancer e ele acaba usando até os poderes da Fênix. Já já vou falar mais sobre esses poderes da Fênix. Nesse trailer também é mostrado que ele é um, que o protagonista é um guarda-costas de uma criança chamada Joshua. E esse Joshua é um personagem que tem dentro dele os poderes da Fênix. Mas como que ele tem a Fênix dentro dele? Bem, nesse trailer é falado que existe pessoas que tem uma criatura dentro delas e com treinamento ele consegue usar os poderes dessa criatura. Essas pessoas são chamadas de dominantes. Como é mostrado no começo do trailer, um grupo indo atrás da dominante da Shiva. Que pra quem não conhece, a Shiva é praticamente uma deusa do gelo, muito conhecida na franquia Final Fantasy. E é falado que vão atrás, então vai ter algum momento que nós vamos lutar contra a dominante da Shiva. E também é falado no trailer que existe uma praga que está se aproximando. E essa praga preocupa os reinos. Eles precisam usar o poder dos cristais para conseguir parar essa praga. No momento a gente não sabe o que seriam esses cristais que eles falam. Mas se for pra teorizar, eu acredito que esses cristais sejam a maneira dos dominantes utilizar os poderes das icons dentro dele. Como ter um momento específico, que é o Joshua curando uma pessoa usando as chamas da Fênix. E nós podemos reparar na mão dele, vou voltar aqui, que tem um brilho como se fosse um cristal aqui na mão dele. Então acredito que eles têm esses cristais dentro do corpo. E com esses cristais eles conseguem utilizar os poderes do seu icon, como o Joshua usou esse poder da Fênix pra curar uma pessoa. Como eu disse, o nosso protagonista sem nome é o guarda-costas do Joshua. E deixa eu entender que existe apenas uma icon de cada elemento. Porque na parte do trailer que mostra que Joshua foi atacado, um personagem fala que um outro icon de fogo. Isso é impossível, porque agora estamos vendo a invocação de Ifrit, que é outro personagem clássico da franquia Final Fantasy. Então deixa eu entender com essa frase dele que só pode existir um icon de cada elemento. E não faz sentido existir um icon de fogo da Fênix e o icon de fogo Ifrit. Então já temos esse detalhe nosso pra analisar. E ainda, possivelmente nesse trailer, mostra quem pode ser o dominante do Ifrit. Que é esse cara de fogo, bem estilão Kojima, olha só, encarando aí em chamas. E se pegarmos algumas cenas de ele aqui, nós vemos o protagonista mais velho. Vimos que ele está em um grupo de caçadores dominantes. Que o grupo fala que vão caçar a dominante da Shiva. Até descobrimos que essa dominante é uma mulher. E esse grupo é interessante que me vem à cabeça que ele pode ser muito estilo Akatsuki lá de Naruto. Em Naruto, o Akatsuki é um grupo de vilões que eles procuram as pessoas que tem as bestas de cauda dentro deles. Onde eles vão atrás do protagonista Naruto, porque ele tem a lendária Raposo de Tua Vicalda dentro dele. Onde eles vão atrás dessas pessoas que tem essas criaturas, as matam e capturam essas criaturas pra eles. Então pode ser que esse grupo seja de alguma coisa assim. Eles vão atrás dos dominantes para capturar os icons para eles. Esse ímã para a parte do gameplay tem umas partes bem interessantes. Que é o que? Além dos golpes com a espada do protagonista, temos alguns poderes especiais dele. Como é visto que ele usa magia de fogo e parece que ele consegue usar o poder dos icons. Como eu vi isso na luta contra o Lancer, que ele puxa uma asa da Fênix. E não só a asa da Fênix, como ele também tem um momento. Mostra, por exemplo, aqui que ele usa esses braços de pedra para atacar o inimigo. Esses braços de pedra eu já teorizo que pode ser do Titan. Um laico que aparece nesse trailer até mesmo lutando contra a Shiva, que é esse gigante de pedra. E também tem, por um momento bem breve, ele usando umas garras. Eu não sei de que criatura e icon ele pode ter pegado essas garras, mas pelo estilo delas me lembra bastante como se fosse garras de dragão. Porque nós vemos aqui como se fosse três dedos de um dragão. Então não sei dizer que dragão pode ser, mas é um terceiro icon que ele usa durante os seus combos. Isso é bem interessante, que vai além de ampliar bastante o gameplay. Mas nós temos que pensar o que? Como o protagonista consegue usar poderes de três icons diferentes? Nós podemos pegar duas linhas de pensamento. Primeiro, o protagonista é um dominante. Então ele consegue usar o poder das icons dentro dele. Mas nós temos um pensamento assim, eu não gosto muito disso. Porque se falar que ele é um dominante como qualquer outro, isso vai deixar de entender o que? Que qualquer dominante pode ter várias icons dentro dele e usar vários poderes ao mesmo tempo. Mas isso aqui é um RPG. Então geralmente em RPG, o seu protagonista, que é o The Chosen One, ele vai ter um poder único. Então eu prefiro pensar numa segunda linha de pensamento. Que ele ganha um poder único de usar o poder de várias icons, mas parcialmente. Tipo, ele não consegue usar o poder da icon para invocar uma criatura gigante como Joshua invocou a Fênix. Ou como aquele dominante que invocou o Ifrit. Ou até mesmo a Shiva ou o Titan. Ele não consegue invocar a versão gigantesca. Mas ele consegue usar parcialmente os poderes dessa icon. Eu vou até apelidar isso aqui bonitinhamente falando de Shifter. Vou chamar aqui tipo, o protagonista é um Shifter que consegue trocar entre os poderes de várias icons. Isso é uma coisa bem interessante para se ampliar. E também em leque de possibilidades em gameplay. E também na história. Então, vamos tentar colocar em grande resumo como que está a linha cronológica pela minha teoria que vai acontecer e tudo mais. Bem, eu posso colocar o que? O protagonista sem nome é o guarda-costas de Joshua. Algum ataque acontece ao reino que Joshua vive. E devido a acontecimentos ele perde o controle de seus poderes. E acaba liberando a Fênix. E o inimigo acaba utilizando o Infraith para deter a Fênix. Quando o protagonista vai salvar Joshua, ele vê o garoto sendo morto por Refraith. E sua Fênix sendo arrancada dele mesmo. Mas antes da Fênix ser arrancada, a Fênix vê que o guarda-costas de Joshua tentou salvar ele. E dá ao protagonista o poder do Shifter, como apelidei. Para o protagonista ganhar os poderes parcialmente dela. Então, a partir desse momento, por ter ganhado os poderes da Fênix. Ele consegue usar parcialmente os poderes da Fênix. Esse é até o momento que nós vemos, que o protagonista luta contra aquele lanceiro. Pode acontecer que depois disso, o protagonista comece a viajar pelo mundo. E descobre que existe um grupo que caça dominantes. Então o protagonista pede para entrar nesse grupo e começa a ser trinado para eles. Onde ele jura lealdade a esse grupo. Nós podemos ver isso no comecinho do trailer mesmo. Onde mostra que todo mundo desse grupo tem uma tatuagem no seu rosto. Então pode dizer que essa tatuagem seja o símbolo de lealdade a esse grupo. Então ele pode acabar então esse grupo de caçar dominantes. Porque ele está caçando o dominante do Ifrit. Ele quer matar esse dominante do Ifrit para vingar Joshua. Como até o protagonista diz no final do trailer. Que ele quer matar alguém. Nem que seja a última coisa que ele faça. Bem galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Comente se quiser. E não esqueça. Teorias é muito bacana de comentar, conversar. Vocês acharam que na teoria faz sentido ou não faz sentido. Coloque no comentário o que vocês acharam do trailer e da teoria. Bem galera, um abraço a todos. Tudo de bom para vocês. Na descrição está a página dos piratas, parceiros do canal. Seguem lá e ajudem aqui. Todo o trabalho aqui do canal. Bem, um abraço a todos. Tudo de bom para vocês. E até a próxima. Valeu. Fui. I'll kill you. If it's the last thing I do. If it's the last thing I do. I'll kill you. If it's the last thing I do. If it's the last thing I do. I'll kill you. If it's the last thing I do. Legenda por Sônia Ruberti